Aqui nos blocos, samples, content e biblioteca. Vocês só tem os samples, né? Esse content e biblioteca eu acrescentei no meu computador, tá? Então é só vir aqui no mais e procurar a pasta. Ele tá me dando todo o endereço aonde eu salvei o content e aonde eu salvei a biblioteca, tá? Bom, primeiro eu vou receber a pasta. Isso aqui, esses arquivos aqui que tem um zíper, ele tá zipado, ele está compactado. Então eu consigo entrar nessa pasta, né? Clicar duas vezes e ver o que tem dentro. Mas eu não tô efetivamente acessando esses arquivos. E mais do que isso, o meu software, o outro software não vai conseguir acessar esse arquivo. Porque ele tá compactado, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é clicar no arquivo, botão direito, extrair tudo, tá bom? Aí quando eu der extrair tudo, ele vai criar uma pastinha, que aí sim tem o mesmo nome e tudo, mas ela não está compactada, ela tá aberta. Então aqui eu consigo acessar cada arquivo, ok? Individualmente. Eu vou voltar um passo pra vocês entenderem o que isso significa em relação ao software. Eu vou dar Ctrl Z aqui, não deu. Vai, deu. Está só compactado, tá? Está aqui em arquivos para os alunos compactado. Se eu for no meu Formit, deu mais, e vou procurar aquele local, vou adicionar um local. Quero adicionar aquela pasta. Aqui. Nada, né? Não tem nada aqui dentro. Por quê? Porque uma pasta compactada não é um local pra ele, ele não entende isso. Então eu tenho que efetivamente vir aqui, extrair tudo, extrair, e aí ele vai gerar esta nova pastinha pra mim aqui. E aí quando eu vou no Formit, ela existe, tá vendo? E aí eu vou clicar em Content, eu não preciso entrar em mais nada, só na raiz Content e da Select Folder. E aí ele vai aparecer aqui a lista, e eu consigo daí, clicando nessa abinha, selecionar o Content e tudo que está dentro dele, tá bom? Assim que vocês vão colocar.